Fala aí tropinha do canal TG Gaming TV, mano Mano, hoje eu vou tá ensinando aí como tá baixando, mano O emulador aí tá fazendo um root aí, mano E é nóis Aqui tá o emulador, mano É o MSI App Play, a versão 4.80 Aqui tem um BlueStacks, mas serve pra qualquer um dos dois Então ele tá clicando em instalar aqui agora Escolhe o diretório ali, né Pode tá clicando aqui, ó Instalar agora e só tá aguardando aí, tropa Esse MSI aqui, mano Eu não vou tá disponibilizando nenhum link aí, mano É só você pesquisar aqui, ó Download MSI App Player 4.80 Vai tá aqui, ó, o Global Só você fazer o download aqui, tropa 4.80, lembra? A melhor versão que tem Tá instalando aqui E por enquanto você já instalou aqui Aí você vai vir Lá, é clicar lá Administrador Executar como administrador E instalar o MSI Tropa, não diga pro barulho de fundo aí Porque tem Tá passando música aqui os vizinhos Mas é nóis Tá aqui, ó, tropa Instalando aqui Por enquanto você vem aqui, ó Clica aqui em BlueStacks Não, BlueStacks não É, aqui também tem em BlueStacks Aqui tem as versões que você pode instalar Eu recomendo 4.90 Que essa daqui é muito top também 4.60 que é a que eu tô usando atualmente A 4.40 que é a mais leve E a 4.50 também é boa Mas eu nunca testei Mas os caras vão falar que é boa Mas essas 4 versões aí, ó 4.90 4.60 4.50 4.40 As melhor aí Aí, mano É... Mas o meu BlueStacks eu já fiz root Por isso que eu não vou tá fazendo de novo Então eu vou tá fazendo no MSI Que é a mesma coisa É... Do que o BlueStacks Você vai tá vindo aqui, tropa Vai instalar seu BlueStacks ou seu MSI Vai vir aqui Newt Que é a página inicial Aqui é só você pesquisar BS Tweaker Vai tá clicando aqui, mano Oficial Entrei aí Clica aqui, ó Pra baixar Vai tá baixando o BS Tweaker Vou cancelar aqui porque Sabe como é que é, né? Nós já tem tudo aqui E clica em instalação concluída Clica em abrir, tropa O programa... Vai porque eu já tenho MSI Mas bora tá abrindo ele aqui de novo A tela deve ter ficado preta aí pra vocês Aqui vai tá abrindo a MSI de primeira vez, mano Vai tá demorando aí de 2 a 3 minutos Dependendo do PC Então bora esperar E eu vou tá configurando aqui É que eu acho que a configuração não abre Configuração aqui, ó Eu vou deixar restaurado o sistema Que é meu 280x720 Tá dando uns lag, tropa Acho que é porque é a primeira vez que tá iniciando Aqui já tá configurado certinho já Porque é pegar as configurações do emulador Do outro emulador, né, tropa É, a pasta daqui do BS Tweaker É só vocês extrairem lá, mano A minha tá aqui em outra pasta aqui, ó Tá aqui a minha, ó A minha é que eu já deixo aqui, ó O BS Tweaker fica aqui, ó Eu vou iniciar o BS Tweaker aqui já Tá fechando essa pasta Aqui, mano, você vai logar com o seu contato do Google Certinho, baixar o Free Fire Configurar aqui Pá, configurou, tropa Vem aqui, ó Aqui tá o segredo também, ó Blue Stacks Vem aqui também primeiro, ó Coloca em português Brasil Vem aqui, mano Que tá o segredo Aqui tem como você fazer root no Blue Stacks Que é esse daqui Tem como fazer no MSI Que é esse meu Como eu tô no MSI Eu vou colocar esse daqui Já mudou Tá no MSI agora O que eu vou fazer aqui, ó Posso tá vindo aqui no root Não vai ter como eu fazer o root Vocês vão ter que fazer o quê? Dar um Force Kill Bess Que é forçar até essas duas bolinhas ficarem vermelhas Ficou vermelha Volta no root Clica em desbloquear Só marcar um 10 aí Aqui espera chegar a 100% True Só tá aguardando aí, tropa Não vai ter corte o vídeo, não Esse vídeo eu acho que vai ser Mandado direto no IP6 Sem corte, sem nada Só tá esperando aí 96 3 3 3 Bora tá esperando Só tá aguardando, tropa Não precisa apavorar Aqui Já passou Aqui, ó O Lauk aqui Quando ficar aqui, ó Você volta aqui no principal E start BS Abrir o BS Só tá esperando, tropa Caralho, tropa Estão passando uma música aqui no No outro lado aqui Os vizinhos Atrapalhando as gameplays Já abriu aqui, tropa Vem no root de novo Click no patch Esperar aqui, ó Patch Success 3 Instale o Super Sur Até instalando aqui o Super Sur Tropa aqui, ó Já apareceu aqui Espera aparecer aqui, ó Sempre vem aqui e apago Tá bom aí, tropa Pode vir aqui Abrir o Super Sur Naquele pique Expert Continuar Normal Agora que vocês tem que esperar, tropa Só esperar Espera Vai tá vindo Deixa eu até apagar esse bagulho aqui Só esperar que aparecer um bagulho pra reiniciar, tropa Reiniciou aqui, tropa Só clicar aqui Não, nem clica em nada não Só fecha Fechou, tropa O root já tá feito Aí, tropa O root é feito especialmente pra pessoas que querem instalar o bagulho lá do Como é que é o nome? Color Changer Você vem aqui, ó Vou instalar aqui, ó Color Changer também é só você procurar aí, tropa O que você acha aí Aqui vai tá os APK já, ó Tem o GLTools E o Color Changer O Color Changer eu já vou tá mostrando agora Mas o GLTools vai ser pra um outro vídeo específico Se você tá deixando o like e comentando aí Eu trago como configurar E colocar a textura de iPhone no seu jogo Mas por enquanto Só aqui, ó Color Changer Clica em abrir Color Changer é facinho de baixar aí, tropa No Google mesmo você acha, baixa E vai clicar em instalar o APK E já era Sem root, isso aqui não abre Com root, ele vai abrir Já abriu aqui, ó Clica em custom 1 Permitir Aumenta isso aqui, ó Vocês vêem que a cor vai ficar mais viva Pã Clica aqui em salvar Ok Clica em settings Ativa isso aqui pra toda hora que você abrir o Free Fire, mano Tá iniciando aqui É isso, tropa Configurou o emulador aqui Tudo 1.280, 720 DPI aqui OpenGL 2 núcleos 1.800 de memória 60 FPS Aqui também tem como ativar os 90 Mas só mostrar o FPS aqui, ó Tem que iniciar agora, mano E é nice Só instalar seu Free Fire Que o root já vai tá feito O cortinho já vai tá de boas aqui, ó E no próximo vídeo, mano Eu vou tá ensinando vocês Como tá instalando o GL Tools E colocando a cestura de iPhone, tropa E configurando o Free Fire e o root É nóis, tropa Já deixa o likezão aí E se inscreve É nóis Valeu, tropinha Tá parando o vídeo Fui Ah, depois também você já pode tá fechando O Best Week Valeu, tropa Deixa o like